No mês passado, a equipe de reportagem da CIC-TV recebeu uma denúncia a respeito de um remanejamento de alunos no distrito de Nova Estrela. De acordo com os pais, os estudantes da escola José Rosales foram transferidos em razão de uma reforma que nunca começou. Estes estudantes foram transferidos para a escola Polo Francisca Duran, que fica às margens da RO010, um caminho consideravelmente mais longe e também mais perigoso. Entretanto, outra reforma que estava em andamento na creche Pequeno Príncipe fez com que os estudantes fossem transferidos para José Rosales. Os pais alegam que a escola distrital comporta estudantes de ambas as instituições e que o trajeto realizado pelos estudantes da escola José Rosales é desnecessariamente perigoso, como afirma André Gonçalves, um dos pais que reivindicam pelo retorno à escola distrital. Analisando esses documentos, tem uma série de situações que ainda precisam de esclarecimentos. E todas as justificativas utilizadas até então, absolutamente nenhuma delas para de pé. Ou seja, a escola está em pleno funcionamento com os alunos da Pequeno Príncipe. Não existe nenhuma estrutura condenada, escrita nos relatórios que constam no procedimento instaurado. Portanto, ela está apta a receber os nossos filhos de volta. A única coisa que a comunidade de pais e responsáveis quer é trazer os nossos filhos para a escola José Rosales de volta, para que minimize os riscos de uma estrada perigosa, sem sinalização, sem acostamento, com uma péssima condição de trafegabilidade e um trânsito intenso. Durante uma das reuniões, que contou com a presença de representantes da Coordenadoria Regional de Educação, a ata indica que os estudantes retornariam para a escola José Rosales, abre aspas, sem ar condicionado e sem reclamação, fecha aspas. Mesmo após a reunião, os estudantes ainda não retornaram. Entramos em contato com a CRE, que informou a nossa equipe que recebeu uma determinação do Ministério Público, ordenando a transferência temporária dos estudantes até a realização da obra. Já o Ministério Público nos informou que encaminhou um ofício recomendatório que, abre aspas, visando garantir a proteção das crianças e dos adolescentes, alunos da escola estadual, recomendou a CRE que os estudantes permaneçam nas dependências da Escola Polo Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Francisca Durancosta, até a realização da obra de reforma e ampliação, tendo a coordenadoria acatada ao recomendado, disponibilizando o transporte escolar aos estudantes, fecha aspas. Mesmo assim, de acordo com os pais, os estudantes da creche Pequeno Príncipe ainda têm utilizado a Escola José Rosales em caráter temporário. Enquanto isso, os pais aguardam uma decisão favorável. Então, o que nós estamos pleiteando é simplesmente retornar a essas crianças até que tudo isso se desenrole e, no momento oportuno de uma reforma, que a sociedade não é contra, muito pelo contrário, ela é favorável, tanto é que os nossos filhos saíram para Francisca Durand, no intuito de que a gente receberia uma reforma. A reforma é essa que não aconteceu, não está acontecendo e o processo se encontra na estaca zero. Então, quando desse processo efetivado, eu acho que a coordenadoria regional de educação, os gestores da José Rosales e a comunidade que é participante aqui em Nova Estrela, possam encontrar uma solução de realocação desses alunos durante o tempo necessário para que a reforma aconteça.